Às vezes nós temos medo da palavra capital, porque nos lembra exploração ou capitalismo, mas o capital é apenas o recurso financeiro que você tem para criar um novo negócio ou para investir numa fábrica já existente. Nós temos inclusive um ditado na economia que diz que o capital é como se fosse um animal de estimação, ou seja, ele caminha na direção daqueles que o tratam bem, daqueles que lhe dão carinho. Se você maltratar, ele vai para outro lugar. Veja bem, você já deve conhecer esse chocolate tão famoso chamado Toblerone. Ele tem esse desenho característico, ele tem essa forma aqui em pirâmide. O chocolate Toblerone é vendido em mais de 120 países. O fabricante informa que são mais de 7 bilhões de barras de chocolate Toblerone que são vendidas no mundo. Ou seja, praticamente uma barra dessa para cada habitante na Terra. Isso significa que eles vendem uma barra a cada dois segundos. Agora, o que é interessante, é tão característico como chocolate suíço, que vem aqui Toblerone chocolate suíço, que é da Suíça, você tem até um desenho da montanha em Suíça. Mas por essa questão de custos, de tributação, o Toblerone vai sair da Suíça e o fabricante está levando ele para a Eslovênia, onde os custos são menores. Então, essa questão de tributação, ela não é diferente das coisas comuns da vida. É um negócio simples, não é ideológico, não é política. A tributação não é uma coisa da esquerda ou da direita. É de pura matemática. O capital, o investimento, o emprego, ele vai para os lugares que o tratam melhor. Como Toblerone, que vai sair da Suíça, ele vai tirar aqui o nome chocolate suíço, vai tirar aqui da Suíça e vai para a Eslovênia. Nem que ele tenha mais de 100 anos, como é o caso do Toblerone, mas a gente muda, a gente vai aonde é melhor tratado. Isso é tributação.